Quem acende a lua Quem pintou de verde a grama do chão Quem botou azul no teto do céu Como é que cabe gente no avião Se ele é pequeno como um peão Crescer é saber, saber assuntar Criança pergunta quando quer saber Será que o adulto teme saber Criança duvida, quer explicação Será que a gente quer se enganar Eu acendo a vela na escuridão Vida é ponto de interrogação Quem é lobo bobo? Quem é lobo mau? Quem é mesmo homem? Quem é animal? Quem é mesmo honesto? Quem será ladrão? Quem irá com Deus e quem vai de cão? A vida se vive clara e solar Quanto mais se aprende mais pra perguntar Quem pintou de verde a grama do chão Quem botou azul no teto do céu? Como é que cabe gente no avião Se ele é pequeno como um peão Crescer é saber, saber assuntar Criança pergunta quando quer saber Será que o adulto teme saber? Criança duvida, quer explicação Será que a gente quer se enganar? Eu acendo a vela na escuridão Vida é ponto de interrogação Quem é lobo bobo? Quem é lobo mau? Quem é mesmo homem? Quem é animal? Quem é mesmo honesto? Quem será ladrão? Quem irá com Deus e quem vai de cão? A vida se vive clara e solar Quanto mais se aprende mais pra perguntar A vida se aprende mais pra perguntar